Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tudo bem? Eu sempre tenho maneira de olhar para a máquina que eu vou mexer, né? É uma mania minha da câmera. Hoje eu vou mexer num ASUS K45A e eu vou dizer que eu amo essa máquina, mas como assim? A placa que eu amo essa máquina, se eu dei ASUS, eu não gosto de ASUS, mas aqui é uma ASUS especial. Essa ASUS aqui não foi a ASUS que fez a placa-mãe, foi a Compal, essa ASUS é a placa Compal. Por milagre, eu falei, sempre existem exceções, toda regra existe uma exceção. Essa aqui é a exceção da ASUS, né? É uma exceção da raridade que ela não fabricou a placa e sim foi a Compal. Ela comprou o projeto e botou aqui, né? Fizeram, recomendou, né? E o que acontece? Então isso significa que as chances de repassar são bem maiores, né? Então o que ela faz? Ela liga não da vídeo, tá? Eu vou analisar todas as tensões, se tiver, tudo ok, tipo uma grafão de bicho, tô achando que até pode servir essa máquina, tá? Tô achando, mas eu só vou descobrir quando a gente abre a máquina, como eu sempre falo. Tinha que abrir a máquina pra gente ver se vai ter jeito ou não. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, quiser mandar a máquina pra gente, é de praxe, né? Na descrição do vídeo aí, quer dizer, mandar um notíbulo pra gente, link na descrição do vídeo, tá? E virem membro do canal, se possível, que vai ajudar o amigo aqui, continuar falando dos vídeos, o canal crescer cada vez mais, para melhorar o equipamento, por aí. É muito importante, se for técnico, possa ser bom trabalho, não morar aí, se puder, virar membro do canal, tá? Vou ficar muito grato, ok? Então, chega de falar, já falei muito, né? Vamos pra máquina de puxar o defeito e abrir ela rapidinho, e você vai dar reparo. Então, vem comigo aí. Tá aqui, gente. Já liguei a máquina, tá? É um X45, tá? É um K45A, como eu falei, tá? É um X45, terceira geração, eu acho. Ainda uso o 127, só o 12 e o 27, né? Eu gostava muito do 12 e o 27, tá? Aqui, ó, LED aceso e sem imagem, ó. Consumo, 0.70, 6870, tá? Parece que tem todas as tensões, menos essa X-Core, tá? Pode ser um problema de PIS, ou, faltando alguma tensão, acho difícil, mas pode ser também, tá? Vamos abrir a máquina e ver o que está acontecendo com ela. Então, bora lá. Oi, gente, está aqui a máquina, tá? Ela é 8.221P, aqui, você pode ver, ó. 8.221P, né? Com pau. Vou ligar aqui. Peguei, tá? Consumo, ó, consumo, mais ou menos esse, ok? Tá? Aqui, ó, vou medir aqui as tensões principais, né? Vamos fazer o direitinho, né? Vamos ver de casa. Vamos ver se a ponteira não ficar de sacanagem. Agora eu vou fazer, me dar uma sugestão de fazer um cabo USB, né? Eu vou tentar fazer um dia o cabo desse aí, que aí vai acabar com os problemas, né? Vamos medir aqui, ó. Ó, 1.50, tá certo. Ó, 1.80, correto. Aí vamos virar a placa de lugar, né? Vamos virar ela. Já virei aqui, caiu o multímetro, pra variar, né? Beleza. Vamos medir o resto? Vamos medir o resto, né? Eu vou ter que botar o terra de novo no lugar, senão não adianta. Medir o terra. Vamos lá, vou botar aqui, tá? Vamos medir aqui, ó. Vamos ver qual a tensão que tem aqui, se ela desligou ou não. Não desligou, não. 1.11, ok. Tá? E eu acredito que tenha ver o core também. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais duas bobinas aqui, ó. Duas bobinas aqui, ó. Ó, vamos medir as duas bobinas. Duas não, três bobinas, né? Ó. Vamos ver aqui também, qual que tem. 0.80, 0.90, deve ser do VCCSA, ok. Tá? Ó, 5. 3 volts também aqui, ó. 3 volts. 5, 0.80. O core já tá sujo. Tá disparado o core assim, né? Pode ter ver a core aqui, ó. Vamos medir aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Tem uma bobinas aqui embaixo, ó. Aqui não deu nada. Vamos ver se aqui se dá alguma coisa. 0.86, tá vendo? Então, não deve ter vcore. Não deve ter vgfxcore, né? Vfxcore. Vou medir aqui de novo. Se eu peguei mal aqui, ó. Ah, peguei mal. 0.88, tá? Então, tem vcore. Provavelmente o vgfxcore não tem. Não vou ter como medir o vgfxcore aqui, tá? Então, a princípio, teoricamente, tá tudo funcionando menos vgfxcore. Teoricamente. Então, a gente vai partir pra bios, tá? Teoricamente, falta só a sensação do gráfico, com certeza. Então, vamos partir pra bios. Esse problema provavelmente vai estar resolvido. Um detalhe pra vocês, que essa biose aqui, é a Cerceon, tá? Esse chip aqui adora corromper. Não sei porquê, né? Com muitos anos, ele gosta de corromper a bios. Então, a chance de ser biose é maior ainda, como eu falei pra vocês, tá? Vou tirar o chip agora, que é esse aqui. E vamos ver se esse é pra carnaval torcionar. Eu acredito que sim. Então, gente, já gravei, tá? Acabei de gravar a bios. Aqui, ó. Chega só sucesso, tá? Já botei no lugar o chip da bios, tá? Tem que saudar ele, tem que ficar tortinho, ó. Vou até melhorar aqui, tá bem tortinho, ó. Vou mostrar pra vocês, porque eu acabei de tirar ele, ó. Olha como vai estar quente. O setor, ó, vermelhinho, tá vendo? Porque eu dei calor com o soprador. Com a estação, né? Com a estação, na verdade, né? Tá? E olha como fica quente, raro, né? Eu vou ajeitar esse aí agora, que eu acabei de gravar. Tá? Vou ajeitar ele. Porque ele tá bem torto, como eu falei aqui, ó. Não tinha percebido, ó. Vendo aqui? Ele tá torto aqui, ó. Ele tá um pouquinho de lado. Tá no tar, calma aí. Tá assim, tá um pouquinho pro lado, tá? Eu vou ajeitar ele. Tá? E vamos ligar e selecionar essa máquina. E aí, você? Tá gostando do vídeo? Espero que sim, né? Então, desculpe interromper o seu vídeo. Mas eu queria dizer, você já pensou em virar membro do canal? Menos de 8 reais por mês, né? O vídeo extra é sempre na área de membro, tá? E tem praticamente vários... Tipo assim, eu já destruí várias etapas do notebook lá. Olha o que eu já falei na área de membro. Pwm primário. Pwm secundário. Pwm primário é o quê? 3,5V, tá? Pwm principal para gerar energia para a máquina. Tá? Circuito de charge. Pwm secundário, circuito secundário, que é... Bobina secundária, né? Que é circuito de memória, circuito do PCH, entendeu? Vcore. Pwm secundário, circuito de memória, circuitos auxiliares que não funcionam através de bobina, mas eles estão lá para auxiliar, tá? É... Alguns de 1,8, 1,2. Circuito de auxiliares, circuito de transferência, ou então, falo de circuito terciário, ou de transferência, né? Que transfere 3,5V quando liga a máquina, né? CC pela bobina. Então, tem vários, tem vários assuntos que eu falei já, tá? Frequência de start, como eu acho curto, e por aí muito mais, circuito LVDS, então, isso tudo já falei na área de membro. Pra ser medido todo o básico pro notebook funcionar, tá? E o último vídeo lá, quando você gosta, foi pro circuito USB, quando eu descobri defeito, como eu falei pra resolver, e por aí vai. Esse valor aí é só R$8,00 por mês, tá bom? R$8,00 por mês, não é nada, basicamente, tá? E tem também a área de membro master, que que é, se você quer mais coisa além disso, tudo que eu já falei, tem a área de membro master, que é R$25,00 por mês. O que que você faz lá? Você participa do grupo comigo? Desculpa no Telegram, onde a gente troca informação técnica, né? E ainda se tiver busy esquema, eu disponibilizo lá pra vocês, se eu tiver, ok? Então, vale a pena ainda ter lá o suporte comigo, o grupo também se autoajuda, né? Olha que legal pra técnico, né? Isso aí. E se você quiser mandar a máquina pra gente também, o link tá na descrição do vídeo aí, tá? É o principal foco de todos os vídeos que eu faço, mas, se quiser mandar a máquina pra gente, confirma o seu trabalho. Então, mande a máquina pra gente aí, link na descrição do vídeo, tem o meu zap zap da empresa, você pode entrar em contato comigo. Depois, acertando tudo comigo, eu te mando pro zap da empresa, pra o procedimento de envio da máquina, tá? Então, se você tá com o notebook aí parado, não perca tempo, mande pra gente, que aqui é quase certo de ser reparação do notebook, tá? Como eu disse, mas a gente se repara aqui, 80%, tá? Mas, eu vou pedir tudo pra reparar, não vou te garantir que eu vou fazer milagre, mas eu vou fazer o máximo possível pra reparação do notebook, se tiver como reparar, ok? Então, segue o vídeo aí, e um abraço. Bem, gente, vamos ligar aqui, né? Liguei a máquina, tá ali processando, tá? E eu coloco que já funcionou, tá? O consumo parece que já foi. Tá? Vamos ver aqui, vamos ver o teste de ouro, né? Aqui, ó, tá? Preciso tá respondendo, a máquina tá funcionando, tá? E pra, vou botar na carcafa pra finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente, é... Só mostrar pra vocês, só mostrar pra vocês que pra medir aqui era ruim o VTFX Core, né? Que ele ia ficar aqui, ó, bem escondidinho, tá vendo? A bobina aqui do VTFX Core, eu consegui medir, né? Mas já tá funcionando, eu vou só acabar de limpar aqui e montar pra vocês. Bem, gente, vamos ligar aqui agora, ó, liguei. Você vai dar a imagem? Tá aí, imagem, dando a imagem direitinho, tá? Core 5, terceira geração, né? Boa máquina, tá? Gosto muito dessa máquina, 6GB de RAM. Tem que botar o HD aí na cara de montar e finalizar o vídeo pra vocês, né? Próximo vídeo já, trono no Windows. Gente, tá aí, ó, a máquina funcionando, tá? Vou botar aqui pra vocês. Aí, ó, o vídeo aí que vocês podem ver. Certo? Então, problema é resolvido, só um problema de vídeos básico, né? Tá aí, a máquina funcionou com sucesso. Ah, se a HD tá aqui, que a HD dele tá? A HD dele precisa formatar, tá com problema o Windows dele. Fora isso, tá tudo certinho, funcionou perfeitamente bem. Bem, gente, então é isso, né? Uma máquina concluída, reparada com êxito, né? E era só problema de vídeo, né? Fita naoce correta, pra gente gravar a vídeo, né? Não gastando grava aleatoriamente, né? Então, é isso aí. Inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, quiser ver a máquina pra gente, e link na descrição do vídeo aí, ok? E vira membro do canal, se for possível, aí, se puder ajudar o amigo aqui. Tá? Então é isso. Um abraço, fui, até mais, e até o próximo vídeo, gente. Tchau!